Agora não tem palavra, a alegria foi tanta, a alegria tá transbordando do interior pra agora, não tá cabendo dentro de mim, tamanha é benção a minha situação, tá bem difícil. Casa é prioridade, então acontece um milagre desse, é por Deus, é como o Adelmo falou, aqui é por Deus, porque pra mim tudo é novo, aqui tudo é, pra mim é um acontecimento imenso, né, a gente não tem como expressar um amor desse, um projeto desse, que tanto é como já sempre, todas eles chegam aqui, eu converso e falo, não, esse aqui é modelo não só pro Berlândia, é modelo pro Brasil inteiro copiar e levar e mostrar, é coisa incrível.